Rebatado foi ao trono do Senhor Sobre Ele os serafins cantavam sem cessar A Jesus Cristo, o Rei, ao Deus e Pai dos Céus Aquele dano deu seu sangue por nós Porque a glória é dEle, a honra é dEle Minha vida é dEle, sou propriedade de Jeová A glória é dEle Minha vida é dEle, sou propriedade de Jeová Ao que está sentado no trono À direita de Deus Cercado de esplendor De glória, fogo e luz Anjos e querubis Rendendo a adoração Dizendo Santo, Santo é o Senhor Porque a glória é dEle A honra é dEle, minha vida é dEle Sou propriedade de Jeová Glória é dEle, a honra é dEle Minha vida é dEle, sou propriedade de Jeová A honra é dEle, a honra é dEle A honra é dEle, a honra é dEle Minha vida é dEle, sou propriedade de Jeová Glória é dEle, a honra é dEle, a honra é dEle Minha vida é dEle, sou propriedade de Jeová Glória é dEle, a honra é dEle, a honra é dEle A honra é dEle, a honra é dEle E aí A glória é dele, a honra é dele, a vida é dele, sou propriedade de Jeová A glória é dele, a honra é dele, a vida é dele, propriedade de Jeová A glória é dele, a honra é dele, a vida é dele, sou propriedade de Jeová A glória é dele, a honra é dele, a honra é dele, a honra é dele, a honra é dele, sou propriedade de Jeová A glória é dele, a honra é dele, a honra é dele, a honra é dele, sou propriedade de Jeová A glória é dele, a honra 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 é dele, a A glória é dEle, minha vida é dEle, propriedade de Jeová Amém Amém, amém Onde é e bem-me